Perfumes florais da Natura, perfeitos para a primavera. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente. Hoje eu tenho uma seleção de fragrâncias florais da Natura, que eu amo usar na primavera. São perfeitas agora para essa época do ano. Nós já temos aqui no canal um vídeo, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é de perfumes florais da Marrogani para a primavera, e hoje será da Natura. Então, se você ama perfumaria e ficar por dentro de dicas perfumadas como essa, eu já lhe convido a se inscrever agora aqui no canal, ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, nenhuma resenha de fragrâncias, em um lançamento, e já peço para deixar o like agora no início do vídeo, que me ajuda bastante, tá bom? Vamos conferir agora essa seleção florida da Natura. O primeiro do vídeo de hoje é o essencial exclusivo floral, esse magnífico aqui, que assim, eu acho que é um dos essenciais que eu mais gosto. Eu amo essa fragrância. Amo, amo. E ele... Hum... Ele é uma delícia, gente. Ele é um floral branco, ele tem uma saída fresca, meio cítrica, e esse floral branco é um floral mais fresco. Tem nuances verdes também. Ele tem um dulçor que vem da nota do caramelo, mas é um dulçor suave, sutil, nada invasivo. Uma fragrância cremosa, ele tem o seu lado frutado também, que vem da nota do pêssego, que traz um toque macio e aveludado. É uma fragrância fácil de agradar para qualquer ocasião, e é um perfume elegante e delicado ao mesmo tempo, e é o primeiro florido da lista de hoje. Ah, e aqui no box de informações vai ficar o link do meu espaço digital da Natura, e o cupomzinho atualizado de 15% de desconto. Então, qualquer produto da Natura, se lhe interessar alguma fragrância mencionada no vídeo de hoje, é só ir lá no meu link do espaço digital, você clica nele e já cai direto, e utiliza o nosso cupom de 15% que você pode usar em qualquer produto da Natura, inclusive os promocionados e os kits presenteáveis. O próximo que eu vou mencionar é o Una Artisan, esse maravilhoso aqui, que ele é um chipre floral. Nossa, nossa, gente. Ele é a cara da riqueza. Que elegância. Ele tem o floral com a flor da peônia. Nossa, que floral marcante. Ele tem o frutado do cassis, e que dá um toque meio azedinho a fragrância. Ele tem um dulçor que vem da baunilha, ele tem um dulçor, mas é um dulçor bem suave, bem sutil. Não é uma fragrância doce. É uma fragrância baunilhada, mas ela tem, sim, um suave dulçor. Ele tem uma base amadeirada, ele tem, sim, a nota de patchouli, mas aqui está bem equilibrado. Ele não tem aquela base terrosa, pesada, não. É uma fragrância bem versátil para qualquer ocasião, e é uma fragrância super elegante, e é o segundo do vídeo de hoje. Outro floral da Natura perfeito para primavera é o Ilia Flor de Laranjeira. Esse floral maravilhoso. Nossa, é uma fragrância bem fresca, bem clean, bem confortável de usar. É um perfume bem almiscarado. Ele tem a flor de laranjeira em destaque, que traz um sutil dulçor a essa fragrância. Ele também tem nuances verdes. É uma fragrância para qualquer época do ano, perfeita para dias quentes. É uma fragrância bem versátil, perfeita para o seu dia a dia. É um floral bem elegante e clássico. Próximo do top de hoje é o Crisca Tradicional. Maravilhoso. Eu amo essa fragrância. Conheço desde os meus 15 anos, e uso desde os meus 15 anos. Gente, que delícia. Que delícia. Ele é um floral frutado. É uma fragrância bem marcante, bem madura. Frutado bem gostoso de sentir na pele, com a nota de pêssego, com a nota de ameixa. Ele tem um leve toque atalcadinho, conforme vai se assentando na pele. Mas nada polvoroso. Ele tem um toque especiado, sim, com a nota do cravo. Tem um dulçor, sim, mas nada invasivo. É uma fragrância aí para qualquer ocasião. Ele é para qualquer estação, mas ele fica perfeito aí em dias mais frescos, dias mais amenos. E é aquele floral elegante e clássico. Próximo floral lindo da Natura é o Luna Rosé. Maravilhoso. Uma pena que não fica no portfólio. Uma pena mesmo. E ele é um chipre floral maravilhoso. Com uma saída fresca, levemente apimentada, por conta da nota da pimenta rosa. E é um floral mais fresco. Nuances herbais, por conta da nota do lírio do vale. É um perfume almiscarado, super confortável de usar. Tem um toque aveludado. Ele tem um sutil dulçor, um dulçor bem suave. Ele tem uma base amadeirada, mas nada pesado. É uma fragrância super versátil para qualquer ocasião. É uma fragrância bem coringa mesmo. E é um perfume super elegante e clássico. Outro floral encantador da Natura é o Biografia Encontros. Esse maravilhoso. Gente, ele é um floral maravilhoso. Ele parece um buquê floral. Ele tem um sutil dulçor que vem da sua floralidade. É uma fragrância ambarada. É um perfume almiscarado. Super confortável de usar. Aquela fragrância bem agradável. Bem versátil. Fica perfeito para a primavera, para o verão também. E é aquela fragrância elegante, madura, mas romântica ao mesmo tempo. O último que eu vou mencionar no vídeo de hoje é o Luna Tradicional. Pensou em florais da Natura? Tem que mencionar o Luna Tradicional. Que ele é um chipre floral. Maravilhoso. Maravilhoso. É uma fragrância bem rosada. Tem um sutil dulçor que vem do óleo de rosas, mas é um dulçor bem suave, bem equilibrado. É uma fragrância que tem frescor. Ele tem uma base amadeirada, mas é um amadeirado bem equilibrado, bem suave. E o Patioli aqui está super discreto. Pelo menos na minha pele. É uma fragrância que é fácil de agradar. É um perfume super versátil. Perfeito é para o seu dia a dia, para trabalhar, para qualquer ocasião, quer estação do ano também, mas é perfeito para a primavera, para o verão também, para os dias quentes. E é um floral delicado, romântico e clássico. E esse aqui é o último do top de hoje. Coloca aqui nos comentários se vocês conhecem alguma dessas fragrâncias que eu mencionei no vídeo de hoje, se vocês gostam de alguma, se vocês não gostam. Coloca aqui se vocês curtem esse rumo olfativo floral, qual fragrância floral da Natura que vocês mais gostam. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar bater esse bate-papo perfumado com vocês. Deixa o like no vídeo se você gostou do vídeo, se você chegou até o final, deixa o like que é muito importante, me ajuda bastante. E não esqueça de raipar o vídeo que também é super importante aqui para o canal. Se você gostou do vídeo, gostou de estar nesse bate-papo perfumado e quer continuar aqui comigo, eu lhe convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, nenhuma resenha de fragrâncias, nenhum lançamento, nenhuma dica perfumada como essa. Se você já é inscrito, só vai lá, confere se continua inscrito e com o sininho ativado para não perder nenhuma notificação aqui no canal. Ah, e peraí, não sai daqui do vídeo não, eu vou deixar esse videozinho aqui de fragrâncias florais da Marrogane se você curte esse rumo olfativo assim como eu, para você conferir os florais da Marrogane que eu super recomendo agora para a primavera, para você continuar aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau!